Fala rapaziada, prepara- prepara-nos para a nossa Púria Volta, escolhi o boneco errado Volta Aqui é foda, tá? Aqui é foda, viado Aqui é fuck Mano, aqui você não tenta estender nada Não estende nada Tipo, vocês estão hit, mano, vocês estão 2, já volta Só farm, só farm, só pra farmar Valoriza, valoriza a pessoa, você perde Não é o que eu dobrar a rola Bata aí, otário Mano, que bizarro, o que tá acontecendo? Bata aí, otário Corre, otário Corre, otário Corre, otário Só não toma dano, mano Só corre, só corre Vão louco, vão louco, vão louco Corre, otário Relaxa Morreu também, outro cara morreu também Ah, não morreu Ah, salva Não morreu Relaxa, vem, relaxa Você vem um poder, acho que não é morrer Vamos matar agora aqui E aí E tomou o lápis aqui tomou o power por causa Rapaziada, passando aqui no meio do vídeo pra falar da Halstor. Dá pra estar estudando esse vídeo. Rapaziada, a Halstor é uma loja que vende código de tudo quanto é tipo de coisa pra você lotar o seu inventário no Brawlhalla. Desde esquema de cor, dos mais raros, até, pô, community color, blá, blá, blá. Até todo tipo de skin que a Brawlhalla disponibilizou pro público e você não conseguiu pegar. Tá ligado? A Halstor lança os preços super acessíveis e ainda por cima com desconto. E se não for suficiente pra você, na verdade não vai, se você usar o cupom CASAS, você vai ganhar mais um descontinho. Então é isso, muito obrigado da Halstor pra torcinar esse vídeo. Agora vamos voltar aí. Tá ligado a Halstor aqui. Tá mal? Tá ligado a Halstor. A Halstor já matou também. Olha, voyezca! Tô bebendo ainda, tô bebendo. Batei outra área. Tá sem, tá sem recurso ali. Dá pra fazer mais, dá pra fazer mais, dá pra fazer mais. Tô bebendo ainda, relaxa. Tomei, amigo, tomei. Batei na White, matei na White. Batei outra área ali. Vou sozinho, na verdade, porque é ruim, né? Sério? Caraca. Ah, velho, pedi a concentração. Certo. 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 Vem ao. Certo. Uau. Gaia! Jogou muito Caralho, jogou muito Tá bom, foi bom, foi bom Dá pra ganhar mano, esse cara é busto É busto Tá mal, velho Tô de boa ainda Prontos Ai Relaxa Bateu né, beleza Tô Não precisa exagerar muito não Eu vou ter a cama agora Eu vou ter a bater, eu vou bater Eu vou bater Eu passei Eu vou bater Eu vou bater Ai Oi Acabaram comigo Boa, nice fill up Eu tô via vai dela Tá bem, tá bem Vou correr aqui Tô com 3 Tô com 3 ainda Tô com 3 ainda Relaxa, tá pra ganhar ainda Eu vou bater Tô com 4 ainda Eu vou bater Eu vou bater Agora nós faz Puta que pariu Pesada, pesada Pesada, pesada Pesada, pesada Ta bom Tem uma ainda né Eu puxei um boneco minha fight aqui Faltou no J1, ta jogando muito bem Tô trabalhando com seus aportes De Gs Ele tinha a calma de punir qualquer coisa Vou fazer algo inesperado Se vai nele, se vai nele, se vai nele Uau Se vai nele Se vai nele Quando ele se vai nele Tô vivo ainda? Hmm, DGP Tá, só morre também Só morre também Tá mesmo Tá de boa? Não, morri, me ajuda Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Muito bem, véi Utiliza um, cara, tinha uma partida ainda, tá bom Salve Ai, 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 você acha que você jogou bem com 3? Você acha ou você acha? É... 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 É...